Por ti, em ti, em ti, na vida encontrei razão de ser Te agradeço porque nasci e estou aqui com os olhos perdidos, adeus Adeus, por Deus, eu sei que é preciso Sorrir, ser forte, seguir, dar-me simples motivos, só Deus Que eu, querida, diga a todos os interesses que não podem ser Obrigado pela história de verdura e loucura Só por ti, conheci, dando amor Meu Deus, porque, que razão eu dei Pra deixar que eu viva sem ela Obrigado, querida, não ligue se eu falo demais Não pense, não diga, que eu não sou de perder A vida por ti, querida É bem, é triste, é tudo que existe A estrada, o sol, a distância Nos doutor, 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 a distância